A minha bandeira é todas as bandeiras. O que representa Chapecó é a minha bandeira. Você jovem, você músico, você artista, eu vou estar lá para representar você. E principalmente você dos bairros, você que muitas vezes não tem alguém que represente você. Isso é muito ruim. Muitas vezes me faltou isso. Eu quero sim entrar na política para fazer isso, para defender essa causa e principalmente defender você que está desacreditado da política, mas você acredita no jovem que ele pode fazer a diferença.